Anterior. Ata da sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 14 de fevereiro de 2019, presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição, números 9 e 11 de 2019. Os projetos de lei 2, 3, 6, 7, 12, 24, 56, 173, 279 e 422 a 425 de 2019. Os requerimentos números 76 a 78 e 80 a 98 de 2019. E comunicações dos deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Sávio Souza Cruz, da maioria dos membros do bloco Sou Minas Gerais. Proferem discursos os deputados Guilherme da Cunha e Sargento Rodrigues, as deputadas Beatriz Serqueira e Leninha e o deputado João Leite. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, informando ao plenário que, com o arquivamento do requerimento 8.246 de 2017, ao final da 18ª legislatura, o requerimento 11.867 de 2018 passa a tramitar, nos termos da decisão normativa da presidência, número 26 de 2018, com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 180 do regimento interno. E encaminhando o requerimento à Comissão de Segurança Pública para a deliberação, nos termos do inciso 3º do artigo 103 do mesmo diploma regimental. E determinando, nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno, o arquivamento por perda de objeto dos requerimentos números 2.513 e 2.515 de 2015. designa os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição, número 9 de 2019, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelos deputados Sábio Souza Cruz, indicando o deputado Charles Santos para vice-líder do bloco Minas Tem História. André Quintão, indicando as deputadas Andréia de Jesus e Ana Paulo Siqueira, e o deputado Elismar Prado para vice-líderes do bloco Democracia e Luta. E Gustavo Valadares, indicando os deputados Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Raul Belém e Tito Torres para vice-líderes. Pela maioria dos membros do bloco SMG, indicando o deputado Inácio Franco para líder da maioria, e pelos deputados Gustavo Valadares, líder do bloco SMG. Cássio Soares, líder do bloco Liberdade e Progresso, BLP. Sábio Souza Cruz, líder do BTH. E André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta. Estes, indicando os membros de seus respectivos blocos para comporem, a partir dessa data, as comissões permanentes. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Virgílio Guimarães e Mauro Tramonte, pela deputada Andréia de Jesus, pelo deputado Oswaldo Lopes, pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Carlos Pimenta e doutor Jean Freire, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Não havendo correspondência servida, não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Muito obrigado, Beatriz. Com a palavra, deputado José Reis. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, aos visitantes que nos acompanham pela galeria, toda a imprensa, aos que nos assistem pela nossa TV Assembleia e demais canais de comunicação. Mais uma vez, meu muito boa tarde. É um prazer imenso estar nessa casa pela primeira vez. Eu, que venho do norte de Minas, lá do sertão, pude atentamente observar nessas outras, nos demais oradores das semanas que transcorreram a magnitude que é a Assembleia Legislativa. Parlamentares de diversos cantos do nosso Estado de Minas Gerais, com seus mais diversos perfis diferenciados de uma representatividade tamanha. E, por isso, o meu, a minha emoção e o meu prazer de estar aqui representando toda Minas Gerais, em especial ao nosso Gerais. Eu, como roceiro, lá da comunidade da zona rural chamada Flecheira, dividido o município de Bonito de Minas e o município de Montalvânia, onde tive a condição de estudar no lombo do cavalo, saindo madrugada dentro, e de lá, aos nove anos, deixar meu lar para estudar na Fundação Caio Martins. Caio Martins, que formou centenas de estudantes e de profissionais diversificados e espalhados por esse país afora. Caio Martins, criada pelo nosso Coronel Almeida, Coronel Almeida, que foi deputado estadual dessa Casa e deputado federal, ele, que é januarense, barranqueiro, e pôde deixar no seu DNA esse meio de transformação. que, inclusive, um dos seus polos, Caio Martins, está aqui na vizinha Esmeraldas. Mas, como tudo, nem tudo é simplesmente flores, deparamos já nesse momento, na primeira hora, no projeto de reforma administrativa, o projeto de lei 367 de 2009, conhecido como reforma administrativa, onde aloca a Fundação Educacional Caio Martins a CEDESE, quando o nosso pedido encarecido para que possamos remanejá-la de CEDESE para a Secretaria de Estado de Educação, pois lá que é a formação principal da sua Fundação Caio Martins. E, da mesma forma, senhores parlamentares, trago aqui também, ainda no bojo da reforma administrativa, a extinção da Secretaria, uma Secretaria criada para o desenvolvimento das regiões mais pobres, a CEDNOR, a CEDNOR, que ocuparia a área de atuação norte, nordeste de Minas, que encampando uma área que hoje é a área da superintendência Sudene, ela traz justamente a sua extinção. Mas, debruçando sobre o projeto, identificamos, em momento algum, o seu volume de peso de encargos para os cofres públicos estaduais. Da mesma forma, a sua contribuição para o norte de Minas, o peso da sua extinção e o peso da sua contribuição. Então, trago aqui mais, mais essa demanda para que possamos encampar não só o sertão, não só o norte de Minas, mas os quatro cantos dessa Minas Gerais, dessa Minas Gerais tão grande. E aí, da mesma forma, conclamo para que possamos analisar cada ponto, ponto a ponto, cada ação que impacta diretamente na vida do nosso povo norte mineiro. Em especial, com os cristérios das questões da CEDNOR, da Caio Martins, Fundação Educacional Caio Martins, onde tive a honra de estudar e o IDEN, que é uma agência de desenvolvimento. E concede uma parte? Com a palavra o nosso deputado João Leite. Muito obrigado, deputado, queria saudá-lo e Vossa Excelência traz uma representação muito importante das nossas gerais e também da Fundação Caio Martins. É muito importante o papel do Parlamento. Quando o Poder Executivo envia para casa um projeto, ele é um projeto e ele tem que ser realmente melhorado pelas ideias que vêm de todos os lugares, a representação do Norte de Minas, da Fundação Caio Martins, por exemplo. Na fala do senhor, eu vejo a sua preocupação em relação a colocar a Fundação Caio Martins na educação. Mas é importante também vermos o outro lado da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque ela está ligada ao trabalho também e ela é a titular para receber os recursos da qualificação para o trabalho. Então, é importante termos esse olhar também de dar oportunidade para além da educação, para a formação profissional, qualificação, a capacitação para os nossos estudantes da Fundação Caio Martins. É o começo de uma conversa, o projeto passará pelas comissões e vai, sem dúvida nenhuma, receber a contribuição. É importante saber, deputado, se a política do trabalho está na Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando eu fui secretário, tínhamos amplas políticas na mesma secretaria, o que deu oportunidade para além da educação, melhorar o nível escolar, também nós tínhamos a possibilidade da qualificação e da capacitação também. Vossa Excelência inaugura, portanto, nessa tarde, a discussão sobre esse projeto e esse é o nosso trabalho, melhorarmos, a partir da discussão, esse projeto enviado pelo governo. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Trago aqui, nos meus ombros, um peso de 45.746 mil votos. 45 mil, que representado no universo do Norte de Minas, com quase mais de um milhão de votos daquela região. E, por isso, trago também a minha sincera experiência de vereador, de prefeito, na minha querida cidade de Bonito de Minas, e da mesma forma que me permitiu chegar à presidência da Associação Microrregional de Municípios a maior do Norte de Minas e de Minas e do Brasil de representação municipal. O que me permitiu chegar ao conselheiro do Conselho Deliberativo da Sudene. A Sudene, para vocês terem ideia da gravidade que estamos vivendo nos dias de hoje, o Espírito Santo, com 29 municípios, atrai muito mais investimentos da área da Sudene do que é o nosso Estado Minas Gerais, com 168 municípios. Então, portanto, meus amigos, é com muito orgulho é que venham até aqui a esse parlamento, a esse parlamento nesse dia de hoje tão especial. Como dizia o poeta Guimarães Rosa, um sentir é do sentente, mas o outro é do sentidor. E esse sertanejo que aqui está traz o sentimento de sentidor, traz o sentimento de uma região profícua, de uma região com grandes potenciais, mas que ainda sofre com problemas de água na torneira para beber, que ainda sofre com acesso a regiões como questões de desenvolvimento ao nosso Distrito Federal, à nossa Brasília, à nossa capital federal. E, por isso, concedo a parte à nossa deputada Beatriz. Deputado, quero ser solidária às reivindicações que o senhor traz a esta casa. De fato, existem reformas que precisam ser feitas, mas existem reformas que não precisam ser feitas. E aproveito a oportunidade ao cumprimentá-lo, cumprimentar todo o corpo técnico da Escola de Saúde Pública que está aqui na Assembleia Legislativa hoje dialogando com os deputados e com as deputadas, demonstrando a importância estratégica da Escola de Saúde Pública que, de acordo com a reforma administrativa proposta pelo governo Romeu Zema, a escola seria extinta e incorporada à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. É um equívoco fazer essa incorporação porque é uma escola de excelência e os trabalhadores que aqui estão dialogando com cada um de nós têm demonstrado o quanto essa escola é importante estrategicamente para o Sistema Único de Saúde para o Estado de Minas Gerais. Então, esse debate sobre as reformas são fundamentais, parabenizo pelas suas demandas e aproveito a oportunidade para cumprimentar os profissionais da Escola de Saúde Pública que nesta quinta-feira às 13 horas farão um abraço simbólico à Escola de Saúde Pública o qual deixo o convite para todos os deputados estaduais e deputadas que possam participar conosco. Muito obrigado, deputada. Então, nesse desejo de poder amenizar ao nosso sertão como prefeito como presidente de consórcio podemos lá, senhor presidente implantar mais de 4 mil famílias mais de 4 mil tecnologias sociais de captação e armazenamento da água da chuva reensinando um processo produtivo um processo de geração de renda um processo de geração de emprego e nesse nessa vertente que me traz aqui tenho como inspirador o meu velho pai de Aquino que foi vereador da minha cidade de Januária Barranqueira da mesma forma da nossa cidade Cônigo Marinho que foi vice-prefeito e ele antes mesmo de ocupar qualquer cargo público já ali fazia no Cabo do Machado abertura de estradas que inclusive rendo-me as em homenagens ao primeiro padre pertencente àquela região o alemão padre Guilherme que infelizmente Deus o chamou na data de ontem que tanto trabalhou pelaquela nossa região tanto captou recursos estrangeiros como da Alemanha para o desenvolvimento e o crescimento daquela região por fim senhor presidente trago aqui as nossas diversas bandeiras de desenvolvimento regional mas dentre elas trago aqui a pavimentação da BR 479 uma BR que é coincidente que interliga a cidade de Januária a cidade de Chapada Gaúcha Chapada Gaúcha que produz hoje 50% da semente de capim do estado de Minas Gerais e interliga Januária ao projeto Jaíba diga-se de passagem o maior projeto de irrigação de fruticultura irrigado da América Latina gerando lá o segundo volume de contratação de frete do norte de Minas entretanto sem estradas permitindo uma volta de 400 quilômetros inviabilizando qualquer região e o mais triste e o mais burocrático é que no ano passado conseguimos viabilizar quase 5 milhões de reais e esses 5 milhões de reais já mais de um ano sequer conseguimos gastar um centavo desse financeiro que é o que muito nos entristece e o que me permitiu chegar aqui por hora me alegra em uma conversa com o secretário de estado custódio Matos que garantiu que toda a equipe técnica do estado com o governo Zema propiciará a ajuda e a execução da licitação do projeto deixando aqui inclusive meu pedido e o meu convite a todos os pares para visitar os nossos caminhos de Guimarães Rosa que essa rodovia trará Brasília Distrito Federal 400 quilômetros mais próximo escoando renda levando produção agrícola para o porto e desenvolvimento e geração de renda para toda aquela nossa região deixo aqui o meu convite e por fim para finalizar já que meu tempo se esvai deixo aqui também senhor presidente e em tempo gostaria de fazer né o meu pedido a todos os pares a um requerimento que fizemos a essa casa de um manifesto do reitor da Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes professor Antônio Vilmar de Souza que atendendo a sugestão da iniciativa desse deputado está formulando a indicação do corpo de bombeiros militar do estado de Minas Gerais para que concorra ao prêmio Nobel da Paz um prêmio internacional e de tamanha magnitude como reconhecimento internacional da atuação exemplar estratégica no rompimento do lamentável da barragemagem de feijão de Brumadinho rendo aqui minhas homenagens aos bombeiros integrantes da defesa civil voluntários enfim todos que mesmo de diante de inúmeras dificuldades inclusive salariais não mediram esforços para dar toda a humanidade um exemplo de dignidade amor ao próximo empatia colocando em risco suas próprias vidas na tentativa de salvar tantas outras trago aqui a minha esperança diante de uma tragédia sem precedentes como foi o rompimento da barragem de Brumadinho endossado também esse meu essa minha colocação no anseio de poder estimular essas novas gerações que estão aí a inspiração de poder servir de poder trabalhar pelo próximo que é o que me traz a esse parlamento meu muito obrigado e um abraço a cada um de vocês muito obrigado deputado José Reis com a palavra deputada delegada cheiva com a palavra deputada delegada cheiva na sua ausência deputado carlos pimenta ele está abrindo mão da sua fala deputada marília campos com a palavra com a palavra deputada marília campos na sua ausência deputada eu quero saudar os deputados as deputadas quero saudar o presidente Antônio Carlos Arantes e quero saudar a todos que nos assistem pela TV Assembleia e presidente eu venho aqui até essa tribuna no sentido de falar do nosso vale do aço da nossa região nós temos somos a sétima economia do estado de Minas Gerais nós temos naquela região grandes empresas empresas internacionais como a Usiminas a Cenibra a Aperan e várias outras empresas âncoras naquela região e a grande dificuldade do nosso vale do aço é a logística dos produtos e a logística das pessoas nós temos uma 381 norte essa 381 temos grandes dificuldades hoje mesmo eu saí de casa pela madrugada para chegar até aqui ao trabalho e nós é imprevisível a BR 381 por causa de vários caminhões que trafegam a necessidade do transporte de poder levar os produtos de também voltar com esses produtos não só daquela região mas liga todo o norte do país que passa por ali e nós temos ali há anos há anos uma necessidade de duplicação desta BR 381 e vários lotes foram divididos em dez lotes essa duplicação e nós estamos com a BR 381 parada foi aqui constituído uma frente parlamentar uma grande mobilização aqui nesta casa vários deputados participaram desta mobilização buscamos paralisações em vários trechos mobilizações com as lideranças com prefeitos vereadores com a comunidade em geral e nós ainda almejamos ansiamos para que aquela BR 381 seja duplicada de Belo Horizonte até Governador Valadares e presidente nós não estamos vendo obras na BR 381 agora nesse novo governo parou tudo está tudo parado não estamos vendo nem sequer máquinas na pista para fazer a terraplanagem para fazer o trabalho infelizmente infelizmente nós temos um desenvolvimento da região que poderia ser mais desenvolvida ser mais melhorada gerar mais negócios e nós estamos há anos passando e deixando esse bonde da história deixar de acontecer é uma pena é uma pena nós enfrentarmos essa realidade em pleno século 21 deputado Arlen por gentileza deputado Rosângela a senhora realmente bate muito na tecla dessa questão da 381 que é uma grande necessidade de Minas Gerais é a rodovia da morte e nós vimos inclusive muitos presidentes da república virem aqui dar a ordem de início e nada da obra acontecer vimos uma vez um presidente vimos a segunda vez o mesmo presidente depois vimos a sucessora dele vi aí uma vez duas vezes e realmente nada caminhou nesse período todo então nós esperamos muito e queremos fazer coro aí com a senhora esperamos que realmente a gente possa agora ver esse novo governo se assentar diminuir as despesas meio aí do que precisa realmente de diminuir o gasto com a máquina do governo federal para que obras importantes como essa realmente possam vir a ser feitas começou esse projeto foi colocado no orçamento tira do orçamento começa demora faz a obra ruim nós vemos graves problemas vimos também que no governo passado nós tivemos aí a licitação de da via 040 de Juiz de Fora até Brasília só que o que que acontece a não ser hospedagens e cobrar o dinheiro da população que anda ali perto de Corvelo Pompel Três Marias vimos arrecadar o pedágio arrecadar mas nunca vimos as obras não tem quem fiscaliza quer dizer o Brasil precisa realmente ser passado a limpo e parece que está sendo passado a limpo no ano passado mesmo nós trabalhamos muito numa outra estrada importantíssima a BR-135 que está ligando está ligando o Rio de Janeiro até São Luís do Maranhão e tem ainda um trecho sem asfalto nenhum que é de manga passando por São João das Missões indo até Itacarambi conseguimos quando o vice-presidente assumiu a presidência que fosse terminado uma parte dela de 70 quilômetros e faltam agora 50 quilômetros então essa rodovia é importante ela tem orçamento 150 milhões de orçamento ela foi começada a licitação parou também assim como o metrô de Belo Horizonte ficou aí quase 16 anos sem ter um palmo de metrô ou também o nosso anel rodoviário de Belo Horizonte que ficou sem ter nenhum conserto nada quer dizer era um governo que realmente não cuidava dessas coisas então a gente está vendo o seu desespero que também é o meu desespero o desespero dessa população mas eu tenho certeza que dessa vez a senhora será vitoriosa a gente vai ver essa 381 começando a andar não desanime vamos juntos agradeço deputado Arlen e realmente deputado Arlen é a rodovia da morte e está cheia de buraco enquanto não trazer mais acidente e matar mais gente não vai recomeçar essa obra então nós temos que trabalhar para que o governo o quanto antes se antene e que se resolva pelo menos o DENIT aqueles buracos que estão lá na pista e que tem tempo de causar mais acidentes não é possível que vai esperar pessoas morrerem ali naqueles buracos para depois querer tampar um simples buraco deputado João Vítio Xavier parabéns deputada Rosângela pela sua parabéns deputada Rosângela pela sua brilhante fala eu assino embaixo no seu discurso a BR381 hoje é o maior vexame do Brasil é a maior vergonha do Brasil antigamente nós gastávamos de Belo Horizonte a Ipatinga duas horas e meia a três horas hoje estamos gastando seis horas para chegar governador Valadares quase uma viagem de oito horas que era o que a gente gastava para chegar no Espírito Santo antigamente você gasta para ir de carro daqui a Valadares o tempo que você gasta para ir de avião de Belo Horizonte a Miami quase é um vexame é uma vergonha a bancada federal de Minas tem a obrigação de nesses projetos que serão votados importantes para o governo federal colocar como pactuação só liberamos a pauta do Congresso Nacional seja na Câmara dos Deputados como na Câmara como no Senado da República quando for liberado o dinheiro para 381 é a obra mais importante mais justa para Minas Gerais é uma carnificina o que acontece ali e conseguiram deixar pior o que já era ruim e quero aqui também fazer uma cobrança do governo do Estado que paralisou a obra da estrada que liga Caeté a Barão de Cocás que é uma possível rota de fuga importante quando levei essa ideia há oito anos atrás ao governador Anastasia já era prevendo essa questão da obra na 381 porque se você cair por Barão de Cocás pegar Caeté você chega a Sabará e Sabará Belo Horizonte é uma rota alternativa de fuga da 381 e nesse momento que a gente mais precisava dessa obra funcionando bem o governo do Estado paralisou essa obra então queremos a volta da 381 do governo federal e queremos que o governo do Estado volte a obra da estrada Caeté-Barão que é uma válvula de escape importante para nós parabéns pela importante manifestação Obrigada deputado João Vitor Xavier e realmente João Vitor estamos muito preocupados até chegando ao desespero porque agora nós estamos aí praticamente recebendo a notícia que na semana passada da interrupção dos voos da Azul uma região economicamente ativa fazer essa interrupção por causa de uma pista que no valor de um reparo pode chegar até 400 mil reais e essa pista depender aí de sete dias para fazer o reparo e nós estamos atrás do governo do Estado para que ele possa liberar esse recurso para que o quanto antes possa redar esse reparo primeiro reparo nessa pista 400 mil para um governo desse tamanho eu não vejo dificuldade nisso falta vontade política vontade política de resolver as coisas do Vale do Aço que vai gerar mais prejuízos ainda para o governo de Minas já tivemos no secretário de obras deputado Celinha testemunha também já teve várias vezes fizemos um grande movimento no Vale do Aço na região unindo as lideranças as forças políticas mas nós dependemos do DR dependemos também do secretário de obras Marco Aurélio a qual já conversamos para que a Advocacia Geral do Estado dê um parecer para que algum contrato que já tem recurso no Estado que possa autorizar esse pequeno reparo que pode chegar apenas sete dias agora à tarde eu fiquei sabendo que a ANAC já esteve lá e vai suspender todos os voos olha que prejuízo que está tendo naquela região e para o Estado de Minas Gerais concedo uma palavra à deputada Celice LaViola e depois ao nobre colega deputado Celinho de Sintrocel Obrigada deputada Rosângela eu quero fazer coro à sua manifestação eu sou ali da região também do Vale do Rio Doce e sofremos com essa estrada tanto tempo é uma luta nós que estamos toda semana correndo risco nela sabemos porque estamos falando isso porque eu sei da sua luta da minha que é de carro mesmo não é Celinho é ali naquela situação difícil com todos aqueles problemas na estrada na rodovia da morte nós arriscamos a nossa vida todas as semanas nós arriscamos a nossa vida todas as semanas e como nós todas as pessoas na nossa região e nós estamos aqui para isso então eu quero fazer coro à sua manifestação engrossar também a sua reclamação e questionamento com relação ao aeroporto de Patinga sabendo nós das dificuldades do aeroporto de governador Valadares então assim nossa região está ficando completamente desamparada com relação ao transporte e como se não bastasse o nosso trem de passageiros não faz um transporte noturno para que a gente possa aproveitar essa condição então o que nos resta é sofrer na 381 esperando o dia da gente então eu quero engrossar aqui a sua fala e dizer que estamos juntas nessa luta obrigada deputado Selice e agora deputado Selim de Sintrocel com a parte deputada Rosângela Reis eu quero primeiramente parabenizá-la por esse tema que você traz aqui à tribuna da casa onde você mais uma vez como uma das lideranças políticas da nossa região do Vale do Aço torna-se público aqui na Assembleia Legislativa os grandes problemas que nós estamos vivendo com relação ao sistema rodoviário com a nossa BR-381 Norte como também estamos agora atravessando com o sistema aéreo com a nossa suspensão de voos de todos os voos do aeroporto do Vale do Aço antigo aeroportos e minas eu quero compartilhar dizer para vocês que nós estamos juntos nessa luta estamos trabalhando conjuntamente unificadamente para que a gente possa sensibilizar tanto o governo federal quanto o governo do estado para que a gente possa ter verdadeiramente os investimentos necessários que o Vale do Aço tanto precisa é bom a gente mais uma vez reforçar o Vale do Aço tem um peso no PIB do estado o Vale do Aço tem três empresas âncoras importantíssima para o desenvolvimento de minas para o crescimento de minas e não é permissível que a gente continue no total abandono como isolamento da forma que está e se continuar nós estaremos isolados da nossa capital mineira mas mais uma vez aqui deputada Rosângela eu quero fazer um apelo ao governo de minas na pessoa do secretário de obras públicas do estado ainda Marco Aurélio porque vai passar para a secretaria de infraestrutura quero mais uma vez pedir a secretaria ao secretário urgência nessa definição da liberação dos serviços que terão que ser feitos nos reparos da pista de pouso e decolagem do aeroporto do Vale do Aço porque como você bem disse mas aqui eu quero dizer mais uma vez não vamos aceitar que o estado de minas o governo de minas permita que a ANAC faça a interdição do aeroporto interditar o aeroporto isso não é permissível o estado tem que acelerar e não mais adiar essa decisão a advogacia geral do estado tem que tomar uma posição rápida porque uma obra de 400 mil reais não é recurso para poder impedir uma decisão dessa e contrato é necessário parabenizo faça o coro do seu discurso estamos juntos nessa luta obrigado deputado selinho de cintocel nós estamos lá no Vale do Aço unidos juntos para que nós busquemos respostas para a nossa região mas eu gostaria também deputado de fazer um apelo deputado o seu tempo está encerrado um minuto nós estamos pedindo o pessoal cumprir o tempo porque está prejudicando o último orador toda vez por favor mais um minuto só para encerrar eu gostaria que prejudique os companheiros de fazer um apelo ao secretário Marco Aurélio também que imediatamente possa intervir junto à ANAC para que solicite essa determinação deles de suspensão dos voos no Vale do Aço porque nós já fomos hoje pela manhã na Voe Minas e foi feito será feito um estudo para que possa pelo menos deixar a aeronave da Voe Minas para que nós não fiquemos ilhados naquela região uma aeronave uma vez ao dia de nove lugares apenas então para vocês verem aqui nós estamos refém situação ela é crítica mesmo ela é dolorosa mas nós estamos aqui firmes avantes com coragem presidente para que nós possamos buscar alternativas e que possamos resolver de fato a situação da nossa região e do nosso Vale do Aço Muito obrigado deputada Rosângela Reis com a palavra deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Virgílio Guimarães na sua ausência com a palavra deputada Celise Laviola Boa tarde eu cumprimento o presidente dessa mesa deputado Antônio Arantes cumprimento a todas as colegas e os colegas aqui presentes cumprimento a galeria os que nos assistem os que nos assistem pela TV e pela internet também eu hoje venho aqui não é uma longa fala é uma fala curta né também não é uma justificativa mas é uma espécie de explicação eu gostaria primeiro de agradecer o colega Oswaldo com muito carinho o colega Noraldino e também com toda atenção que tive o colega Fred Costa que foi nosso colega aqui e hoje é deputado federal porque me deram atenção e me ouviram com relação ao caso de Abricampo eu sou a deputada majoritária em Abricampo né companheira do prefeito Márcio Vitor e eu vim aqui dizer que Abricampo é uma cidade pacata é uma cidade tranquila como toda cidade pequena do interior de Minas né uma cidade pequena e bem conduzida nós temos lá o prefeito Márcio Vitor com uma aprovação muito grande um carinho muito grande dos munícipes e uma atuação muito brilhante ele é uma pessoa muito atuante prefeito brilhante já foi eleito pela segunda vez e reeleito com mais votos do que na primeira eleição e esse incidente com certeza com certeza não teve aval dele ou a participação dele e na verdade a gente nem sabe realmente como que aconteceu ainda não tivemos né o deputado Oswaldo ficou de ir lá a Abricampo hoje né e se for o prefeito vai recebê-lo com todo carinho mas assim o que eu quero dizer é da idoneidade do prefeito em si da pessoa dele em si né da boa vontade dele do caráter dele da forma dele agir da forma dele ser eu não podia deixar de vir aqui relatar isso para que vocês saibam que é uma pessoa muito séria muito comprometida e que tem tido assim uma administração brilhante muito elogiada nos setores do estado nos setores federais uma uma administração muito diferenciada com obras ele administra muito bem o município com toda dificuldade que Minas passa ele não atribui a crise atrasos de pagamento ele não atribui a crise problemas dessa natureza pelo contrário ele vem vencendo esses problemas e com muita dedicação uma pessoa muito dedicada uma ótima pessoa eu me sinto na obrigação de vir dizer isso para esclarecer sobre a pessoa dele é muito importante esclarecer também sobre o município de Abricampo que é um povo muito ordeiro muito pacífico que não assim não tem esse tipo de problema não é uma coisa normal não é uma coisa que aconteça no município para que a gente às vezes tenha um entendimento das coisas a gente talvez precisa aprofundar mais na questão para a gente ver realmente como que foi como que aconteceu os pedidos que tiveram para que isso acontecesse bom mas a minha obrigação aqui é defender os munícipes de Abricampo como boas pessoas que são e o administrador do município como boa pessoa também que eu sei que é eu não poderia deixar de manifestar nesse sentido e de agradecer aos colegas defensores por terem tido a paciência de me ouvir quando eu liguei quando eu procurei porque essa conversa é importante no parlamento esclarecimentos precisam ser feitos importante eu dizer também que o prefeito tão sério é como eu disse aqui que ele mesmo já procurou o ministério público e eles já estão providenciando um TAC para todas as medidas que forem precisas serem adotadas para que tudo corra da forma mais tranquila e normal no município de Abricampo esclarecendo que toda essa repercussão que teve o caso é muito mais exterior do que interior no município né então por isso a manifestação eu concedo a parte a deputada obrigada deputada selize boa tarde senhor presidente caros colegas deputadas e colegas né deputados bom é importante destacar né bons gestores a gente sempre tem dito aqui que um bom gestor é aquele que cuida de suas gentes de todas elas aquelas que principalmente mais precisam mas como eu não estou inscrito eu não poderia deixar de pedir uma parte deputada só para a gente colocar uma questão que tem nos preocupado bastante desde a nossa primeira fala que é sobre o ensino superior do estado de Minas Gerais né Minas Gerais nós temos duas universidades a Unimontes e a UENC essas duas universidades elas eram alojadas antes na Secretaria de Ciência e Tecnologia com a reforma que está vindo aí elas foram deslocadas para a Secretaria de Estado da Educação aí eu queria trazer duas questões que nos preocupam primeiro porque a gente já tem muitas tragédias muitas coisas ruins acontecendo nesse país e no estado e aqui em Minas Gerais nas últimas semanas a gente tem debatido muito sobre a questão desse modelo de economia dependente do minério da questão das vítimas e uma série de muitas falas aqui nesse sentido né uma coisa que a gente está trazendo é com relação a um ofício que foi encaminhado para essas duas instituições de ensino superior do senhor Felipe Michel Braga que é assessor das relações institucionais da Secretaria de Estado e Educação no qual solicita os reitores entre outras coisas a proposição de redução de 20% no gasto da folha de pessoal das referidas universidades ora se o foco desse governo e esse recado é para o Zema se o foco é a educação seja ela superior do ensino básico se o foco é a educação por que cortar 20% nas instituições de ensino superior em Minas a educação não pode ser vista como despesa como gasto a educação é investimento e o investimento precisa ser garantido pelo Estado nos preocupa porque as duas universidades tem vinculadas a elas hospitais com 100% de SUS 100% de SUS que atende o povo pobre isso impacta diretamente no atendimento da saúde pública na medida que corta dessas duas universidades e compromete o atendimento o segundo ponto por exemplo no caso da Unimontes a gente está vendo um campo sendo fechado na cidade de Unaí e a gente queria muito pedir o prefeito José Gomes Branquinho de Unaí que ele reveja essa posição de fechar um campo importante primeiro que essas universidades discutem o desenvolvimento regional constroem conhecimento e de certa forma elas formam capital social para a própria cidade e para a região então não é possível que em tempos em que a gente coloca a educação em primeiro lugar a gente acompanha o fechamento de campos como o da cidade de Unaí e da Unimontes então o nosso apelo nós vamos encaminhar um requerimento para essa casa pedindo esclarecimento que outros setores desse governo estão tendo corte por que cortar na educação do ensino superior as outras instituições estão tendo os cortes no seu orçamento então a gente quer esclarecimento porque nós não podemos penalizar somente um setor que é do ensino superior aqui de Minas Gerais devemos fazer um corte eu acredito mas um sacrifício geral não pode haver então seleção vou selecionar quem que eu vou cortar e começo pelo ensino superior que presta um serviço importante para a sociedade de Minas Gerais obrigado eu agradeço a deputada Leninha e digo deputada que com certeza os cortes estão sendo feitos em todos os setores é claro que a educação é prioridade eu como professora que já fui e também presidente da comissão de educação nesta casa acho importantíssimo e tenho tomado conta dos investimentos na educação mas eu sinto uma convicção também de que o governo atual não vai abandonar a questão da educação eu tenho certeza disso eu acho que as coisas estão sendo pensadas e às vezes precisam ser repensadas mas as medidas corretas vão ser tomadas e educação jamais deixará de ser prioridade e voltando aqui a questão de Abre Campo eu agradeço a vocês por me darem essa oportunidade de falar e dizer da postura como gestor do prefeito Márcio Vitor e dos munícipes de Abre Campo como eles são como eles agem a maneira de ser deles eu como representante que sou do município majoritário distante do segundo colocado então respondo pelo município a minha função aqui é representar o povo porque nós representamos o povo então não só o gestor mas principalmente os munícipes de Abre Campo que é um povo tranquilo e é um povo que com certeza não tem nenhuma atitude pensada maldosa ou de qualquer tipo de maltrato aos animais se aconteceu foi uma coisa muito eventual e sem o conhecimento da administração eu quero deixar isso aqui bem claro e também dizer novamente que agradeço aos colegas da causa animal que me ouviram tiveram a paciência de me ouvir escutar o que eu tinha para dizer muito obrigada a todos vocês muito obrigado deputada servizio a viola com a palavra deputado João Leite senhor deputado temos alguns mandatos já mas que especialmente nesse último mandato surgiu no meio de uma crise uma grande oportunidade quando o governo federal decidiu o governo Temer decidiu antecipar a renovação da concessão ferroviária por mais 40 anos nos deu oportunidade para discutir a Assembleia Legislativa discutir essa matéria e nós pudemos então ver o arranjo que foi feito para dar um grande golpe no estado de Minas Gerais a antecipação da renovação de Belo Horizonte a Vitória com Coronel Sandro 54 quilômetros de travessia de governador Valadares Selize com todo o calor que traz a composição com 140 vagões com todo o pó que deixa em governador Valadares queria a Vale pegar esse dinheiro e investir numa linha de água boa Campo Norte a linha de água boa Campo Norte faz um escoamento de grãos do centro-oeste brasileiro só que a linha seria da Vale e ligaria com outra linha da Vale que é a Norte Sul então a Vale teria todo este lucro e quando nós questionamos a nossa comissão e deputado Celinho de Citrocel presente nós questionamos tá bom e o que que vai sobrar para governador Valadares vai sobrar para o Vale do Aço para as outras cidades não nós vamos resolver o problema de conflito urbano as passagens urbanas depois de 20 anos que vocês não fizeram agora vocês querem fazer e vão usar o dinheiro no financiamento cruzado o dinheiro de Minas Gerais para ir lá para o centro-oeste brasileiro é claro que nós imediatamente fomos ao Tribunal de Contas da União denunciamos estivemos na NTT o jogo todo armado eles queriam apenas uma audiência em Minas Gerais deputado Celinho gritou por uma no Vale do Aço deputada Celiz com deputado Mourão gritou para uma em governador Valadares aconteceram as audiências e nós conseguimos empurrar para o fim do ano o encaminhamento por parte da NTT ao Tribunal de Contas da União que na verdade é o Tribunal de Contas da União que referendar que deveria referendar essa antecipação da renovação da concessão ferroviária imagine que a Vale queria pagar para a concessão de mais 40 anos de Belo Horizonte para Vitória 4 bilhões não daria o dinheiro faria em obras lá de Água Boa Campo Norte o governo do Espírito Santo que detém 30% dessa malha ferroviária 70% está em Minas Gerais o governo do Espírito Santo estima em 12 bilhões para mais 40 anos de concessão os técnicos estimam em 20 bilhões esse é o dinheiro que Minas Gerais está perdendo 12 15 13 eu não sei quanto eu fiz no encontro promovido pelo Bartô por todos o encontro que tivemos com o governo do estado eu falei temos que ter um gerente do governo do estado de Minas Gerais para a questão ferroviária esse dinheiro está voando aí e os outros estados a última tentativa do governo teme foi criar um fundo ferroviário esse dinheiro todo iria para esse fundo iria para onde para o Pará para outros lugares o que a Vale fez com as ferrovias em Minas Gerais é um crime ela ficou com três linhas uma linha ela mantém interessa para ela não está toda duplicada falta um trecho aqui em Sabará em Marzagão de duplicação o restante está duplicado ela mantém um trem de passageiros para deputada Celise com esse carinho dela queria que a Vale colocasse um trem noturno deputado Cleito só que no final quando nós vimos o documento nem o trem que existe não ia existir mais nem essa esse trem de passageiros ia existir mais e deputada Celise lutando para um trem noturno que viesse de governador Valadares e a Vale acertada com o governo federal para acabar com isso não ter mais trem de passageiros só carrega minério é um crime a outra linha que a Vale ficou com a concessão é a linha mineira de Belo Horizonte até próximo ao Porto de Açú passando por São Fidelis próximo a Campos ora essa linha a Vale abandonou por quê? porque o porto de Vitória é da Vale da Lucro para a Vale o porto do Rio de Janeiro não é da Vale então a Vale abandonou a linha a linha passava de Belo Horizonte para Itabirito Ouro Preto Mariana Acaiaca Barra Longa Ponte Nova Teixeiras Viçosa Ubá e até próximo ao Porto de Açú a Vale abandonou ela está sendo multada agora em 680 milhões hoje nós tivemos uma reunião estava presente o general Bini o deputado Coronel Henrique presente também outros coronéis representando o batalhão ferroviário do Exército Brasileiro nós queremos deputado Gustavo Mitre esse dinheiro para recompor essa linha e que as cargas da zona da Mata Mineira possam perfeitamente passar por essa linha e serem escoadas lá no Porto de Açú serem exportadas porque hoje a Vale ela tem o monopólio das linhas em Minas Gerais eu vejo o deputado Arlen Santiago eu quero falar dele que eu sei que é um lutador deputado Carlos Pimenta a outra linha que a Vale tem ela sai lá do Triângulo Mineiro e ela faz uma volta complicada na Serra do Tigre próximo ao Araxá com a composição rodando a 19 quilômetros mas essa linha vem passando Lavras passa Divinópolis do nosso deputado Cleitinho Azevedo passa Divinópolis passa Itaúna região metropolitana de Belo Horizonte sobe Curvelo Montes Claros passa próximo ao projeto Jaiba citado hoje aqui pelo deputado Zé Reis passa pelo projeto Gurutuba e vai a Salvador passa aqui perto da refinaria Gabriel Passos quando nós tivemos a paragem dos caminhões a estação do PTB está a 3 quilômetros de colher todo o combustível na refinaria Gabriel Passos mas a Vale não interessa para ela ela abandona a linha do norte de Minas já teve trem de passageiros não sei a idade do Arlen Santiago se ele pegou aquele trem não ele é muito jovem esse doutor é jovem acho que ele não pegou aquele trem do norte de Minas mas nós perdemos e Arlen pode falar melhor do que eu e Carlos Pimenta também pode falar melhor do que eu perdemos a produção no projeto Jaiba manga uva limão laranja no projeto Gurutuba também porque a Vale não para o seu trem para embarcar porque o porto de Salvador não é da Vale nós estamos assistindo esse crime em Minas Gerais já por 20 anos e eles querem perpetuar deputado Bertão por mais 40 anos nós não podemos aceitar sem entrar ainda na questão da MRS que atinge com violência juiz de fora passa dentro de juiz de fora levando minério aumentando a temperatura a quantidade de atropelamentos eles são incapazes com todo o lucro que eles têm de fazer no anel ferroviário a denúncia contra a MRS é grave também porque hoje eles têm uma linha que chega perto de São Paulo e aí eles acertaram com o governo federal do dinheiro deles não ficava em Minas Gerais não faria um contorno ferroviário de São Paulo porque hoje eles têm que pagar a companhia de trem paulista direito de passagem para ir ao porto de Santos um crime eu tenho que ouvir meu líder esse grande representante do norte de Minas de toda a nossa Minas Gerais deputado Alex Santiago quero ouvi-lo sei que só trará brilho a essa minha manifestação por favor eu te ouço deputado John Leite realmente essa questão que o senhor pegou aí na unha que é a questão das ferrovias do Brasil e principalmente de Minas Gerais a gente vê isso como um grande crime mais um crime dessa companhia chamada Vale parece que crimes não tem problema para ela porque ela resolve todos ela consegue fazer os projetos que ela quer consegue financiar quem ela quer todo mundo faz vênia e a joelha para ela e ainda bem que o senhor está olhando isso aí porque o senhor faz esse trabalho brilhante eu tenho certeza que nós temos que nos irmanarmos e ver que o governo do estado olha tem muito problema o governo do estado tem muito problema mas olhe para esse problema e conversando com o senhor eles vão poder saber como resolver essa questão nós estamos vendo aí infelizmente que o governo do estado está precisando de se organizar um pouco mais porque como diz o Alencar algumas coisas estão mudando a maneira do governador de fazer a sua avaliação e hoje por exemplo a gente vê os hospitais numa situação terrível porque o governo do Pimentel deve muito para Minas Gerais o dinheiro sumiu não pagou hospitais recebeu recolheu o dinheiro das professoras chuado e desde agosto nunca mais pagou os hospitais e as clínicas para dar atendimento para as professoras para os funcionários públicos e a gente está vendo aí muita coisa errada precisando consertar mas infelizmente a gente vê por exemplo que o governador pensou muito bem e colocou um delegado experiente para ser secretário adjunto da saúde o delegado Farah o delegado Farah ele já começou a fazer entre inquéritos avaliações mais de 800 em menos de dois meses parece que isso começou a incomodar muita gente e aí uma pessoa séria um delegado famoso que sabe trabalhar que está investigando os mal feitos já foi exonerado hoje pelo governo eu espero que o governador Zema não ceda as corporações aos interesses menores que muitas das vezes permeiam aí pelo Estado tomara que ele realmente possa colocar pessoas que sejam do estilo do Farah e que possam apurar e que o senhor continue nessa luta e sempre que precisar estamos às suas ordens o norte de Minas precisa da ferrovia Minas precisa de ferrovia da mesma maneira que esse parlamento precisa de João Leite muito obrigado deputado Arlen lembrando aqui que na paragem dos caminhões São Paulo não perdeu combustível porque nós temos uma linha de trem que vai até a refinaria de Paulínia próximo a Campinas aqui nós ficamos com tudo parado porque a Vale ela não aceita embarcar combustível na refinaria Gabriel Passos chegou o momento em Minas Gerais de fazermos um encontro de contas com a Vale chegou o momento é agora a Vale tem que pagar toda a dívida dela com Minas Gerais eu te ouço deputado eu tenho tempo ainda queria muito te ouvir por favor deputado obrigado por me conceder a palavra nós sabemos que historicamente o senhor tem algumas bandeiras aqui nessa casa bandeiras em prol do povo do estado de Minas Gerais e eu queria chamar a atenção para uma delas que é para a questão da segurança pública faço coro ao seu manifesto aqui cobrando essa responsabilidade da Vale mas me chama a atenção também a questão da segurança pública nesses meses iniciais do nosso governo um governo que cortou ali aqueles policiais que passaram no concurso iriam ingressar na academia e aí de repente três dias antes de entrarem para a academia recebem a notícia de que não seriam incorporados o deputado Raul Belém já trouxe até essa discussão aqui muitos deixaram o interior do estado vieram com suas famílias pediram demissão no emprego mas eu queria chamar a atenção hoje nós estamos no dia 19 de fevereiro para o que pode acontecer no ano que vem no ano que vem nós teremos Copa América aqui no estado de Minas Gerais serão cinco jogos deputado João Leite inclusive a semifinal historicamente pegando num passado recente na Copa das Confederações e na Copa do Mundo o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais ele era de certa forma encorpado por esses alunos que estavam na academia aumentando esse efetivo aqui na cidade de Belo Horizonte o que que vai acontecer o ano que vem o efetivo para ser aumentado não terá os alunos da academia e acontecerá que os policiais do interior eles terão que vir para a capital deixando então o interior vulnerável a mais saques a mais caixas eletrônicos que serão aí arrombados a mais toques de recolher então eu como um deputado do interior trago essa preocupação sei que o senhor é da Comissão de Segurança Pública os indicadores de violência desse ano em relação ao ano passado tem aumentado no estado então é uma área em que o nosso estado ele não pode deixar de olhar e tem que investir bastante para que a gente não pode ficar posso ficar desistindo vai concluir por favor obrigado concluí desculpa era só essa parte a excelência me concede 30 segundos por favor muito obrigado o senhor foi para um ponto que é fundamental a questão da segurança e toca no evento internacional nós trabalhamos muito na Copa das Confederações na Copa do Mundo também Minas Gerais tem uma especificidade e aqueles que vêm de fora não conseguem entender isso eu me lembro de um representante federal que disse que Minas Gerais não tem problema que nós só temos um porto que é o aeroporto internacional de Confins eu respondi para ele nós temos 25% da malha rodoviária federal custa muito para o estado porque nós temos um policial rodoviário federal para quase 700 quilômetros então cai sobre a polícia militar de Minas Gerais sobre a polícia civil a guarda de tudo isso o senhor levanta bem nós temos que estar atentos para essa questão e é claro que a Comissão de Segurança Pública vai discutir esse tema e nós precisamos estar preparados e precisamos especialmente da presença do governo federal nós precisamos melhorar o soldo dos nossos policiais o governo federal tem que dar parte dele porque 25% da malha rodoviária federal é a nossa polícia que cuida quando a polícia militar age na rodovia é o delegado que vai dar o flagrante o preso fica aqui nós estamos com 75 mil presos cada um custa perto de 7 mil reais é um peso para o estado o governo federal tem que participar esse é um assunto longo nós temos que debatê-lo vossa excelência levanta bem e nós estamos certos da nossa responsabilidade viu deputado muito obrigado obrigado presidente muito obrigado deputado João Eite com a palavra a deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra na sua ausência deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues na sua ausência deputado Gil Pereira na sua ausência deputada delegada Sheiva boa tarde a todos na pessoa aqui do nosso presidente cumprimentar a todos os parlamentares presentes a todas as pessoas que nos assistem através da TV assembleia também né e é a primeira vez que subiu essa tribuna estou muito feliz né por esse momento representa aí a realização de um sonho né resultado de muito trabalho é cumprimentar aí de forma muito especial doutor Eli Grillo que é delegado de polícia civil também e ele sabe o quanto isso é importante para nós policiais né quanto isso nos custa caro porque há muitos anos a polícia civil não tem um representante nesta casa e graças a Deus nesta legislatura temos dois dois delegados de polícia eu e doutor Eli que estamos aqui não para representarmos somente os delegados né que isso fique muito claro mas toda a nossa instituição instituição a qual nós fazemos parte e eu assim principalmente não estou aqui apenas para representar a instituição polícia civil né mas para falar um pouquinho para trazer discussões relacionadas às questões de segurança pública como um todo né é não apenas questões institucionais porque graças a Deus nós temos os nossos sindicatos que são até bem atuantes para isso mas é principalmente lutarmos aí pela melhoria das condições de segurança pública que reflete né em toda a sociedade não é só não são só questões institucionais e dentro desse viés da segurança pública é eu trabalho muito a questão da violência contra a mulher afinal de contas eu sou uma delegada né mulher estou aqui também representando as mulheres junto com as demais nove deputadas estaduais dessa casa para nós também é um motivo de muita alegria que o número de deputadas aumentou nessa legislatura isso é muito bom isso é muito importante eu tenho certeza que nós estaremos todas aí trabalhando unidas independente de ideologias partidárias de siglas partidárias nós devemos e estaremos trabalhando unidas eu tenho certeza disso em prol aí na busca da defesa dos direitos da mulher né trabalhando as questões da violência né as questões da vulnerabilidade porque infelizmente nós mulheres ainda vivemos nós mulheres brasileiras principalmente ainda vivemos em uma situação de extrema vulnerabilidade isso é fato né outra bandeira que que eu sempre trabalhei e pretendo continuar aqui nessa casa é a questão do combate à pedofilia eu sou dirigente de um grupo que nós chamamos de Juntos Contra Pedofilia e trabalho nessa frente aí já há muitos anos através do projeto Escola Consciente da Polícia Civil realizando palestras e trabalhando com prevenção junto às crianças né nas escolas públicas particulares aonde nos convidam orientando porque é muito melhor também já trabalhei muito aí na questão do combate repressão a prisão de pedófilos principalmente no combate à pedofilia pornografia infantil na internet mas muito melhor do que estarmos aí prendendo pedófilos é estarmos evitando que esse crime aconteça né que a cada dia que passa que menos crianças sejam vitimadas por esse crime que infelizmente tem aumentado né nós atribuímos isso a várias razões com o tempo eu estarei falando aqui mais detalhadamente sobre esse assunto e também é com muita alegria que estou aí compondo a comissão né que trata da prevenção ao uso de crack e outras drogas uma matéria tão importante que essa questão relacionada às drogas que já faz parte do meu dia a dia da minha rotina de trabalho há 18 anos né há 18 anos que eu estou trabalhando na polícia civil e nós podemos perceber que esse é um mal terrível terrível que assola e a nossa sociedade essa questão das drogas eu posso dizer isso com autoridade principalmente ali na região da zona da mata nós fizemos um estudo muito detalhado relacionados às nossas investigações aos nossos inquéritos policiais da zona da mata de homicídios e outros crimes e pudemos constatar que 90% dos casos de homicídios que acontecem na região da zona da mata tem algum relacionamento com o uso ou tráfico de drogas isso é muito sério 90% desses casos e 80% dos demais crimes também estão relacionados às drogas como por exemplo os crimes de roubo de furto e principalmente a questão da violência contra a mulher tá e hoje eu subo também aqui nessa tribuna para trazer à tona um assunto muito importante que que também nos motiva e nos encorajou a pleitearmos o cargo de deputado estadual aqui do estado de Minas Gerais foi promessa de campanha minha junto à instituição a qual eu faço parte a luta é pela valorização tá da polícia civil e a luta pela e a defesa das nossas prerrogativas enquanto polícia judiciária e polícia de investigação nós sabemos que segurança pública não se faz de forma isolada né eu venho pra essa casa com espírito de união entre as corporações de segurança pública principalmente polícia civil e polícia militar eu tenho a certeza a visão que eu tenho da segurança pública é que nós somos um corpo né com duas pernas principais dois pilares que é a polícia ostensiva de prevenção e a outra a polícia judiciária de investigação ou seja polícia militar e polícia civil se uma dessas pernas estão estamanca né faltando algo ruim defasada não tem como esse corpo andar de forma proveitosa de forma correta né então nós precisamos ter essa visão historicamente isso eu não atribuo apenas aos últimos quatro anos do governo Fernando Pimentel mas nós que estamos trabalhando aí já há 18 anos na polícia civil sabemos que há mais de 20 anos essa instituição tem sido preterida pelos governos que aqui estiveram preteridas de forma cruel a nossa instituição é assim até vergonhoso se você for comparar o volume de investimento que é feito na polícia militar com que é feito na polícia civil nós enxergamos a situação como um grande funil porque tudo que a polícia militar faz na área de prevenção ou na área ostensiva recai na polícia civil então cai muito conteúdo em cima e embaixo nós vemos as gotinhas um grande funil que apenas descem gotinhas então isso é histórico isso é real essa diferença em investimentos nas duas corporações não estou aqui dizendo que o estado não deva investir na polícia militar deve sim mas deve investir também na polícia civil na polícia de prevenção hoje nós estamos aí de forma sucateada passando por muitas dificuldades muitos déficits eu recebi hoje no meu gabinete delegados de polícia que foram aprovados já no concurso público e estão aguardando nomeação nós sabemos que o estado vem passando por muitas dificuldades muitas mesmo a nível financeiro mas tem coisas que são tão importantes que não tem como esperar por exemplo a saúde a segurança e a educação a deputada que nem esteve falando sobre os problemas de educação não tem como economizar nessa área nem que seja para fazermos o básico porque nem o básico está sendo feito nós precisamos vejam bem nós temos 853 municípios no estado de Minas Gerais e hoje nós contamos com cerca de 1.044 delegados de polícia isso não existe como que nós podemos contar com apenas 1.044 e sabemos que esse número ainda é irreal porque desses 1.044 que contam lá no sistema da administração como ativos cerca de 30% não estão na ativa é um número enorme de policiais que estão aí em tratamento psiquiátrico outros tipos de tratamento médico policiais que estão gozando de férias prêmio por um longo período e que nós sabemos que não mais retornarão que dali eles já irão se aposentar policiais que já fizeram requerimento de aposentadoria e estão aguardando a publicação então esse número é muito menor sabemos que cidades como do porte por exemplo de Belo Horizonte não requer um delegado requer centenas de delegados de polícia Juiz de Fora dezenas Montes Claros e Uberaba Uberlândia e por aí vai então é um número assim risível nós não temos como trabalhar dessa forma e nós temos delegados aprovados em concurso público aguardando nomeação e eu assim quero muito contar com o apoio de todos os senhores para estarmos aí juntos nessa briga por essas nomeações apesar das dificuldades financeiras que o Estado vem atravessando outra situação também são investigadores e escrivães escrivães nem se fala né doutor Grimm lá na cidade de Juiz de Fora não existe nem um escrivão para cada delegado para ver que a situação é pior ainda como que toca uma delegacia sem escrivão de polícia como assim né então nós temos aí concurso público para escrivão de polícia temos ainda mais de 500 escrivão não investigadores temos o concurso para escrivão temos o concurso já encerrado de investigador de polícia e ainda contamos com mais de 500 investigadores já aprovados aptos para ocuparem o cargo ainda é pouco muito pouco esses excedentes do concurso né alguns já foram chamados mas esses já foram aprovados então acho assim que seria de bom tom né que eles fossem chamados e realizassem a academia de polícia porque demora seis meses para formar um investigador na academia de polícia se esses investigadores fossem nomeados hoje só daqui a seis meses poderemos contar com eles nas ruas né nós sabemos aí que nós iremos até votar nessa casa um regime restrito né aonde não serão nomeados novos servidores aonde provavelmente não serão abertos novos concursos públicos eu acho que nós temos que lutar para que pelo menos esses que já foram aprovados sejam nomeados né para que a situação não piore ainda mais tivemos um episódio é também no dia 15 agora de fevereiro aqui na cidade de Belo Horizonte aonde um policial um delegado de polícia durante quando foi ratificar um flagrante realizado pela polícia militar na delegacia de plantão na Ceflan externou ele ratificou o flagrante porque foi uma prisão legal era caso de ratificar a voz de prisão em flagrante mas ele externou em seu despacho em seu relatório um descontentamento uma situação de caso de usurpação de função aonde os policiais militares teriam cumprido um mandado de busca e apreensão né expedido pela justiça criminal aqui de Belo Horizonte é ser disso que essa é uma matéria alusiva à autoridade policial e isso vem escrito tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal nós sabemos né que nós aí atuamos com uma falta de pessoal gigantesca e que por esse fato muitas vezes o judiciário eu acredito que até com a intenção de estar ajudando a questão da segurança pública tem expedido mandados de busca e apreensão para a polícia militar tá nós não concordamos com isso porque apesar de estarmos já massacrados né é sem pessoal para trabalhar sem equipamentos também não podemos abrir mão das nossas prerrogativas que estão ali garantidas por lei o delegado de polícia externou a sua opinião no despacho e o nosso o deputado federal eleito pela polícia militar o subtenente Gonzaga é só para concluir o subtenente Gonzaga é fez um ofício e colocou nas suas redes sociais falando muito mal colocando em xeque inclusive a capacidade laborativa desse delegado de polícia que trabalha arduamente ali na delegacia de plantão expondo a sua imagem como pessoa e como profissional e fez um ofício ao secretário de segurança pública solicitando a punição desse delegado de polícia por ter externado uma revolta né de estarmos aí perdendo as nossas prerrogativas por conta de mazelas que o próprio estado deixou acontecer então aqui eu deixo né o meu repúdio e a minha indignação que eu acho que não é por aí eu como parlamentar eu estou há 18 anos na polícia conheço também todas as mazelas da polícia militar jamais seria capaz de fazer isso né de ficar trazendo a uma casa legislativa que não vem ao caso né denegrindo a imagem de outras instituições e de profissionais também então deixo aqui o meu descontentamento e de toda a nossa corporação relacionada a isso e digo que estarei aqui pronta para estarmos defendendo as nossas prerrogativas e lutando também pelos nossos direitos muito obrigado muito obrigado deputada Sheva delegada Sheva com a palavra deputado Evi Grivo o senhor tem cinco minutos mas nada impede após terminando essa fase na outra fase nós darmos o tempo aí pela pela ordem senhor presidente colegas deputados o uso dessa tribuna é muito mais um motivo de insatisfação com que eu assisti dois vídeos esta semana que se passou e nos dois vídeos uma especialista em segurança pública falando na Globo News disse que era especialista deputado Sandro e ela nesse comentário ela disse o seguinte que o crime organizado tem fuzis para defender da segurança pública ela diz que os fuzis são usados para proteger a loja deles a boca de fumo e que além de servir para alugar para emprestar mas ele só tinha os fuzis porque eles precisavam se defender da segurança pública e que se a segurança pública não tivesse fuzis naturalmente os bandidos também não tinha e isso são especialistas em segurança pública e eu passei a minha vida combatendo a criminalidade e ouvindo esse especialista em segurança pública dizer essas asneiras essa bobagem outro fato foi uma jornalista extremamente conhecida conceituada que disse o seguinte que estranhava muito o fato daquele entreveiro no Rio de Janeiro naquele confronto da polícia com os bandidos que morreram 13 bandidos ela queria saber porque que só bandido morreram naturalmente torcendo para que polícia também morresse estranhei muito e recebi esses dois vídeos e eu quero até pedir posteriormente fazendo um requerimento de repúdio a atitude dessas duas pessoas que nós tivemos o desprazer de conviver e de assistir esses vídeos essa semana gostaria seu presidente de aproveitar essa oportunidade para agradecer os colegas deputado João Leite deputado Sargento Rodrigues que me colocaram hoje como vice-presidente da comissão de segurança pública isso aumenta a minha responsabilidade e eu sei de tudo isso tenho consciência de que a segurança pública precisa de modificações o deputado João Leite não está aqui mas eu ouvi a deputada Sheila se referindo as dificuldades e as condições que a polícia repressiva que a polícia judiciária vive hoje além de faltar números de delegados além de faltar mais uma enormidade de escrivães nós também temos as nossas deficiências muito grande na questão dos investigadores de polícia e eu disse eu viajei com o governador na quinta-feira e comentei com ele de uma de uma colocação que nós estamos entrando na casa que é a possibilidade de aproveitar é o pacote anticrime do Sérgio Moro que refere-se a videoconferências como validade para essas oitivas e tudo para a gente poder passar os delegados de polícia a fazer os flagrantes digital que é mesmo a distância eu disse isso aqui na última vez que eu ocupei essa tribuna que o código de processo penal exige que o conduzido seja levado à presença da autoridade mas não exige que seja a presença física ela pode muito bem ser a presença através da videoconferência e eu disse que uma forma de economizar seria uma forma de economizar seria o aproveitamento desses delegados que foram aprovados e só colocá-los na academia e também dos 557 investigadores de polícia que estão à espera dessa nomeação são excedentes se isso não acontecer o que que acontecerá daqui uns dias o governo terá que promover outro concurso público outro custo operacional para isso então uma forma de economizar e de substituir até porque esses flagrantes que nós precisamos passar a fazer em razão da falta de delegados os investigadores terão uma importância muito grande na sede onde está sendo conduzido o elemento a partir dali é que o delegado irá fazer o flagrante mas nós precisamos dos dois investigadores no mínimo em cada unidade policial e um escrivão é claro tem delegacias regionais e departamentos que precisarão de muito mais de dois quatro cinco investigadores então uma forma de economizar nós mostramos isso ao governador e mostramos também que se nós passarmos fazer o flagrante digitalizado e também as oitivas no sistema prisional através da videoconferência nós iremos economizar uma média de 12 milhões por ano conclui conclui que terminou seu tempo eu te dou depois pela hora daqui dois minutos só eu fazer a leitura aqui então nós precisamos de aproveitar essas oportunidades que tem o governo quer economizar então economiza fazendo o certo não é cortando evitando a nomeação dos policiais que ele vai conseguir fazer a economia a criminalidade já deu uma diferença e nós precisamos voltar a combater a criminalidade com eficiência tudo deságua na polícia civil então a polícia civil precisa de bem estruturada senhor presidente pela ordem presidente muito obrigado deputado e como o seu tempo foi curto pode permanecer aí eu vou fazer aqui esgotado a ordem do dia da primeira fase o presidente não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de parecidos requerimentos e indicações então agora pela ordem deputado ele gril teria cinco minutos depois João Vitor só um minutinho por favor tem uma comunicação que a presidência comunica que foi aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno o requerimento número 115 de 2019 da comissão de segurança pública publique-se os fins do artigo 104 do regimento interno também comunicações do deputado repórter Rafael Martins renunciando a vaga de membro supõe a comissão de meio ambiente ciente publique-se o deputado também Cássio Ar líder do bloco de verdade e progresso indicado o deputado Leandro Genaro para o membro supõe da comissão de meio ambiente na vaga do deputado Rafael Martins ciente e desígnio as comissões também requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimentos ordinários números 95 106 a 109 111 a 116 118 a 120 122 127 131 136 137 140 141 144 a 147 e 149 2019 do deputado sargento Rodrigues solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez números 5362 5135 2018 3112 2015 5136 2018 3118 3.065 2.438 1.623 2.235 1.680 1.300 de 2015 também o 5.005 de 2018 8.291 e 2.744 de 2015 4.937 de 2018 1.687 e 3.001 de 2015 4.837 e 4.729 de 2017 e 3.0029 3.019 2.092 1.401 de 2015 3.336 de 2016 4.480 de 2017 7.486 de 2015 3.603 de 2016 3.087 2.910 e 1.465 de 2015 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno uma palavra deputado David Grigo por 5 minutos então senhor presidente dando continuidade ao nosso raciocínio eu entendo que é preciso fazer investimento na questão da segurança pública principalmente na questão da repressão a polícia civil age posterior ao crime então ela tem que estar bem estruturada para poder fazer uma investigação com êxito porque eu entendo que cada ocorrência que a polícia militar faz é de um fato criminoso é porque ela não deu conta de fazer a prevenção que deveria e entendo também que cada vez que um delegado de polícia remete um inquieto ao fórum sem indiciamento da autoria foi incompetência da polícia também então nós precisamos estruturar essas duas instituições de segurança pública como disse a deputada Sheila nós temos um corpo sustentado por duas estacas que são polícia civil e militar e que precisa estarem bem estruturadas para poder enfrentar a criminalidade no avanço que ela está vindo aí então eu não sei se eu vou pedir uma questão de órgão depois ah sim então eu entendo que nós precisamos participar todos os deputados na questão de segurança pública ela não é um problema da minha região ou da região de Sheila é um problema de todos os estados de Minas Gerais de todas as regiões então acho que todos os deputados deverão ter um interesse em combater essa criminalidade eu gostaria de fazer coro aqui deputada Sheila na questão da autuação flagrante do delegado que foi questionada olha isso comigo há uns alguns anos atrás eu era regional de Araxá e foi conduzido até a delegacia um autor de um latrocínio que o delegado que estava de plantão entendeu que não era autor embora reconhecido através de foto pelas vítimas pela família da vítima ele entendeu que estava frágil e não autuou foi liberado no outro dia eu recebi inúmeros telefonemas porque que o delegado não havia feito a autuação e eu disse que eu confiava na discricionalidade dele duas semanas depois nós prendemos o autor em Serra dos Aimorés lá no norte de Minas que não tinha nada a ver com o que foi conduzido ou seja se a polícia civil naquele momento não tivesse a perspicácia e analisasse bem o fato teria colocado o inocente na cadeia e quando você cerceia a liberdade inocente é muito mais perigoso do que você colocar um culpado na cadeia então é isso senhor presidente devolvo a palavra e agradeço aos companheiros muito obrigado deputado David Grillo com a palavra deputado João Vítor Xavier pela hora de cinco minutos três questões senhor presidente primeira questão eu sou jornalista de formação tal como meu amigo Mauro Tramonte que está aqui à minha direita e também já conversamos agora há pouco é solidário também a causa eu trago aqui o pedido à mesa da casa a gente compreende a necessidade de mais organização do nosso espaço de plenário a necessidade do esvaziamento do espaço mas a gente pede que seja discutida na casa talvez uma possibilidade alternativa é muito comum na imprensa esportiva em especial um espaço chamado zona mista que é um espaço onde a imprensa se concentra e que as pessoas podem passar para falar isso é muito comum no jornalismo esportivo em grandes coberturas de clubes de seleção brasileira eu acho que a gente poderia fazer isso aqui a esquerda de quem está voltado para o lado de fora para que os nossos colegas possam ter esse espaço aqui para utilizar e pelo menos o lado de lá Flavinho que já foi meu companheiro de tantas coberturas esportivas não é Flavinho é que a gente crie pelo menos uma zona mista aqui presidente fica muito distante para a imprensa estar lá em cima na sala de imprensa e as vezes acontece um fato você precisa ouvir um deputado até você sair de lá o deputado já foi embora ou aquele assunto você já perdeu parte dele então a gente sabe da dificuldade dos colegas da imprensa porque eu passo isso no meu dia a dia na minha vida profissional todos os dias como jornalista e faço esse apelo talvez pensarmos na possibilidade de neste lado onde fica a bancada aqui para os colegas da TV Assembleia do lado de fora e esse espaço aqui também possam ser usados pela imprensa talvez fazendo isolamento com uma fita não dando acesso a todo espaço mas pelo menos tenham de alguma forma acesso aos deputados aqui embaixo e a esse espaço que é onde de fato as coisas acontecem aqui na Assembleia a Câmara dos Deputados os jornalistas tem acesso até dentro do plenário no Senado da República também então não é comum que isso que está acontecendo hoje aconteça e fica aqui o nosso apelo segunda questão de ordem presidente gostaria que a mesa me respondesse qual o bloco presidente que consta como bloco de oposição na casa a mesa pode me responder oficialmente isso aqui bloco democracia e luta que é o bloco formado por presidente é importante a questão gostaria que fosse respondido oficialmente qual o bloco que responde pela oposição na casa a mesa poderia me responder nessa questão de ordem desculpa o deputado Bartô estava me fazendo alguns questionamentos mas é uma questão importante o senhor vai ver que tem relevância presidente eu gostaria de saber qual bloco responde pela oposição quais partidos compõem esse bloco a oposição é o bloco democracia e luta partidos dos trabalhadores partidos da república o PR a rede o partido socialista e liberdade que é o pessoal o PROS e também o partido comunista do Brasil o líder é o deputado André Quintão eu agradeço o esclarecimento inclusive me causa estranheza enorme eu achei que o PT era da base de governo deputado Bartô porque a gente liga na Copasa só tem petista a gente vai na Secretaria de Educação só tem petista a gente vai na Semig só tem petista eu estou surpreso de saber que o PT é oposição o senhor quer partido novo deputado Bartô podia trazer para a gente esclarecimento do que está acontecendo eu fiz questão de fazer a questão de ordem entender que para mim deputado Aleninha vocês eram base de governo porque a gente vai no governo só encontra petista Secretaria de Educação todas as as regionais de educação deputado Mauro todos comandados por petistas Semig só tem petista Copasa só tem petista BDMG só tem petista Saúde só tem petista eu achei que tinha continuado o governo Pimentel e que ia por algum lápis se eu tivesse entendido alguma coisa errada mas enfim é surpresa para mim é novidade pela composição do que acontece no governo hoje saber que o PT é oposição porque não tem partido melhor aquinhoado até aqui pelo novo o que está acontecendo com o novo deputado Bartô como é que vai explicar para o povo que com dois meses de governo o novo está cheio de petista no governo como é que o povo diminui não problema nenhum deputado Aleninha do ponto de vista da coerência é um grande problema que eu por exemplo sou do PSDB que é outra vergonha está compondo o governo também vergonha e eu não componho porque na vida a gente tem que ter coerência coerência o meu partido enfrentou o da senhora e o dele o lugar que o povo nos colocou é na oposição e é esse o papel que tem que ser feito infelizmente meu partido não tem coerência para fazer pulou na garupa no colo porque não está conseguindo ficar longe da teta do governo quatro anos de abstinência já estavam doidos para voltar e me assusta mais ainda o PT mas não por parte do PT porque o PT está aproveitando os últimos momentos me assusta por parte do novo como que um partido que se diz novo de direita liberal faz um governo onde só tem petista outro dia eu liguei liguei para Copasa para pedir uma reunião fui atendido pelo filho de um dos maiores líderes da história do PT em Minas Gerais é inacreditável o que está acontecendo em Minas ontem eu fui dar uma entrevista deputado Arantes para um jornalista de São Paulo eu gastei dez minutos para explicar para o cara porque que o PSDB lidera o governo partido novo porque que o presidente da Semig da Copasa ainda é o mesmo ninguém entende é o samba do crioulo doido é uma coisa inacreditável do que está acontecendo em Minas Gerais eu acho que nem o novo sabe o que é o governo dele por enquanto torço sinceramente para que o governo do novo algum dia se torne de verdade um governo do novo que até agora o governo do novo é o governo do velho e do mal passado e para encerrar eu pediria só um minuto da tolerância de vossa excelência para completar mais um pedido para o governador recebi ontem uma ligação do prefeito de Unaí o Branquinho e hoje uma visita pessoalmente do prefeito de Salinas José Prates e os dois com a mesma preocupação o sucateamento que está sendo feito pelo governo do estado da AF nos municípios estão querendo economizar de qualquer jeito estão cortando cargos que são importantes inclusive para a arrecadação e para a relação tributária dos municípios com o governo do estado não se brinca com fiscalização tributária o nosso estado precisa lutar para regularizar e não para o contrário então trago aqui o apelo do prefeito Branquinho do prefeito Zé Prates de Salinas de Unaí onde também até hoje nas sucursais de tudo só tem petista todo canto você só acha petista nesse governo trago esse apelo e agradeço a tolerância presidente obrigado deputado João Vítor com a palavra coronel Henrique senhor presidente senhores deputados vem trazer ao conhecimento desse plenário que no último sábado eu participei integrando a comitiva do ministro do turismo de uma visita a Brumadinho e toda a área da tragédia e após a visita em reuniões com o prefeito de Brumadinho o Nenem ele fez uma solicitação que eu já trouxe ao presidente Agostinho no dia de ontem ele solicita uma agenda o prefeito de Brumadinho solicita uma agenda com cada deputado ou com todos os deputados para que ele possa trazer efetivamente ele como líder do executivo municipal toda a situação hoje da prefeitura de Brumadinho com a projeção para os próximos 24 meses portanto senhor presidente nós estamos no aguardo o deputado Agostinho já prometeu essa reunião inicialmente com os líderes de bloco e eu tomei a liberdade e protocolei a solicitação de uma reunião na comissão de municípios com a presença do prefeito como convidado dessa comissão para que todos os deputados tenham conhecimento real da situação hoje da cidade de Brumadinho a tragédia as perdas de vidas humanas animais e a devastação do meio ambiente ela é irremediável já aconteceu nós temos que pensar daqui para frente além das soluções punitivas e para evitar que novas tragédias aconteçam em pensar como o município de Brumadinho vai reagir quais as possibilidades futuras de reação dessa comunidade hoje completamente abalada completamente em luto no momento imediato da tragédia é desespero mas quando passam duas três semanas que as coisas começam a voltar ao normal nós vemos o desalento das pessoas e a nossa presença lá junto ao ministro do turismo foi para tentar criar na comunidade de Brumadinho uma agenda positiva uma agenda positiva pensando nas possibilidades de reativação dos negócios locais do comércio local de reativar a nossa o que nós pensamos que Brumadinho tem como aptidão que é a questão do turismo nós temos em Brumadinho hoje o museu de Inhotim com destaque internacional estivemos lá em reunião com o ministro e com a direção do Inhotim trazendo novas propostas e dentre elas a reativação da linha férrea de passageiros o trem de passageiros ligando Belo Horizonte a Brumadinho e essa linha hoje ela é administrada pela MRS que pertence a Vale então seria uma forma compensatória que a Vale restituísse ou devolvesse pelo menos um pouco de esperança após a tragédia que aconteceu incluindo o que já está previsto em contrato que é a instalação de um trem de passageiros ligando o museu ferroviário na praça da estação em Belo Horizonte a Brumadinho no museu do Inhotim trazendo novo alento para os negócios do local trazendo novo alento ao turismo e se as pessoas hoje quiserem efetivamente ajudar Brumadinho que vão até Brumadinho visitem Inhotim divulguem que a cidade vive que Brumadinho vive nós precisamos dar as respostas através da CPI através da apuração através da discussão e do aperfeiçoamento das leis relativas à barragem mas também nós temos que pensar no povo que lá reside e que residirá durante os próximos anos em uma cidade que precisa buscar outras aptidões econômicas seja no turismo seja na agropecuária que é uma outra opção daquele povo de produção de alimentos para alimentar a região metropolitana aqui de Belo Horizonte então senhor presidente eu coloco aqui mais uma vez esse pedido e esse apelo do prefeito Nenem de Brumadinho para que ele traga para cada deputado estadual dessa casa a sua a sua observação e as suas necessidades ouvir do líder do executivo municipal o que ele realmente pensa e o que ele realmente precisa do auxílio de cada parlamentar da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais agradeço a participação senhor presidente e vamos continuar trabalhando para criar agendas positivas no nosso estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique com a palavra deputado Mauro Tramonte presidente demais colegas é rapidinho eu queria deixar aqui o meu posicionamento referente a determinação de a proibição da nossa imprensa está aqui no hall de entrada do nosso plenário eu fiz um ofício à mesa para que reavalie essa situação porque muita gente eu que sou da imprensa muita gente não sabe que a imprensa ela precisa de imediatismo ela precisa de informação rápida muitos veículos de comunicação ela tem a necessidade ele tem a necessidade de chegar uma gravação seja em vídeo seja em rádio ou televisão ela tem tempo para chegar numa edição numa emissora para poder se editar para poder se colocar no ar então eu fiz esse requerimento aí esse ofício desculpa pedindo um pouquinho mais de sensibilidade porque a imprensa tem que estar junto com a gente ela tem que ser informada de tudo ela ficar em outra sala separada ficar longe porque às vezes um assessor que trabalha conosco ele pode ficar constrangido em dar uma informação no lugar do deputado porque geralmente a imprensa quer saber do deputado ele que está ali apresentando um projeto ou pensa em apresentar um projeto um assunto que sai aqui uma coisa mais imediata que você olha para trás alguém está chamando vem cá por favor enquanto você está aí sentado me explica aqui que eu tenho hora para chegar no rádio na televisão no jornal então não é fácil simplesmente deixar a imprensa num local separado então eu peço a sensibilidade que a gente possa discutir isso com mais calma da imprensa estar bem mais junto com a gente como falou o nosso colega aqui o João Vítio Xavier então que a gente seja um pouquinho mais sensível quanto a isso porque só quem trabalha na imprensa sabe a dureza que é ter hora para chegar ter matéria ter que cumprir horário ter que cumprir aí a pauta e a meta então eu peço solicito que esse nosso ofício seja aí apreciado com carinho obrigado muito obrigado deputado Mauro Tramonte será esse ofício realmente será pode ter certeza que ele será motivo de discussão na próxima reunião da mesa com a palavra o deputado Cuitinho deputado bastou primeiro deputado bastou por favor só respondi aqui que um colega aceitou meu nome e muito me surpreendeu ele junto ao meu nome também questionar a questão da coerência do meu partido e de forma incoerente eu não sei porque ele me citou porque aqui na casa todos sabem do meu posicionamento quanto a insatisfação de ver colegas de outros partidos dentro da gestão do governo então pontuar isso que eu entendi a incoerência dele e também aproveitar para comentar o caso do pessoal que foi barrado tanto assessores nossos quanto jornalistas acho que queria deixar registrado aqui para evangelizar até o Tramonte que fez uma carta para a presidência irei fazer o mesmo como conversei com o senhor agora mesmo que acho que deveria estar liberado sim e também questão da CPI acho que a CPI no primeiro momento teve três colegas deputados aqui pegando assinaturas da casa o sargento Rodrigues conseguiu 74 de 76 assinaturas possíveis então isso mostra como todo mundo na casa realmente quer a CPI a população demanda por isso também e aqui eu faço a força para que isso aconteça de forma urgente assinamos ontem para que dê o prosseguimento de forma urgente e assim eu espero obrigado pela palavra muito obrigado deputado Bartô com a palavra pela ordem deputado Cleitinho senhor presidente boa tarde quero reforçar aqui as palavras do Tramonte também nessa resolução que teve aqui agora que a mesa olha com carinho que a gente pede transparência os repórteres estão ali fora até questionando os parlamentares eu acho que deveria voltar como estava que é mais importante aqui reforçar também a CPI que a gente já voltou a assinar agora que o sargento Rodrigues colocou em pauta para a gente aqui em caráter de urgência eu acho que essa é a primeira pauta que a casa tem que trabalhar é a questão da CPI queria questionar algumas coisas aqui quando você vira base igual estou me tornando base agora do governo uma base não precisa ser omisso então acho que sim você tem que ser base para as coisas positivas mas você tem que estar aqui para reivindicar e cobrar eu vi a oposição cobrando que esse governo não tem diálogo mas o governo anterior não teve diálogo que é pessoal que está ali não que é concursado a polícia civil que está esperando a nomeação e até hoje não teve nomeação e quando eles iam para o debate eles pegavam e barravam eles então espero que o governador seja sensato possa nomear esses 500 e 557 que estão aprovados é vacância não vai alterar nada não vai trazer mais prejuízo para o governo pelo contrário eu acho que segurança também quanto mais você gasta é mais investimento então acho que a gente tem que valorizar o pessoal da polícia civil não é só a questão da polícia militar polícia federal a polícia civil também faz um trabalho maravilhoso aqui dentro de Minas Gerais e merece esse valor podem contar comigo eu estou do lado de vocês está bom outra situação também que quer ser base eu fiz um requerimento aqui espero que os deputados apoiem está vendo a situação toda aí mais uma sirene ligada Beatriz chama atenção foi lá na cidade de Macacos eu acho que a CPI nem precisava tanto da CPI é só o Ministério Público e o Judiciário olhar com carinho para a população brasileira o Ministério Público e o Judiciário agora tem que olhar para o povo tem que parar de olhar para essas situações que acontecem então peço aqui o carinho do Judiciário com o Ministério Público que toma as devidas providências toma as devidas providências e aqui também esse governo também toma as devidas providências aqui a gente está fazendo um requerimento pedindo o Zema que exonere esse secretário do meio ambiente se eu não me engano ele chama Germano ele fez uma parece que eu vi uma palavra dele falando que ele é técnico como é que você é técnico e você libera esse licenciamento para a Vale se você é tão técnico como você fala você não deveria ter liberado esse licenciamento então já que eu sou base que eu falo que eu sou base eu não vou ser uma base calada eu tenho que reivindicar e cobrar então peço aqui também aos deputados aqui que reforçam esse pedido ao Zema que exonere ele sabe é incompetente sabe outra coisa eu nem conheci ele e eu penso o seguinte eu entrei aqui não foi para o empresário eu não entrei aqui por dinheiro por trás mas eu entrei aqui pelo povo então eu estou aqui para defender o povo quem está pedindo exoneração desse do secretário do meio ambiente é o povo então eu estou fazendo o que o povo está pedindo então eu espero que o governador Zema exonere ele porque a situação que chegou é culpa dele e a gente não pode deixar situações como aconteceu em Brumadinho acontecer como macacos não gente se existe sirena já mostra que está errado se tem sirena é porque tem perigo então quer dizer eu acho que a CPI o mais importante da CPI ainda é poder fiscalizar não só as questões de Brumadinho é todas as mineradoras que tem aqui em Minas Gerais e para finalizar seu presidente queria que filmasse aqui quer mandar um recado para o Rodrigo Maia talvez ele não saiba o que é isso aqui o Rodrigo Maia teve uma infelicidade de falar que até um senhor de 82 anos pode trabalhar não é Rodrigo Maia você que é o presidente aí da Câmara do Congresso porque a pauta da reforma da Previdência por mais que seja no Congresso ela afeta o Brasil inteiro você tem a cara de pau Rodrigo Maia de falar que 82 anos ainda pode trabalhar aliás porque você não sabe o que é isso aqui isso aqui é uma enxada você está precisando de trabalhar sabe eu acho que o mais importante de falar de uma reforma da Previdência é começar a falar agora de uma reforma política que esse país mais precisa agora a gente entende que pode ter a reforma da Previdência mas quem deixou esse país sucateado, quebrado não foi o povo não sempre quem quer pagar a conta tem que ser o povo quem tem que pagar a conta agora é os polícios então é a reforma política que urgente nesse país aqui e você Rodrigo Maia o que eu tenho para dizer para você é isso aqui sabe eu queria que a população que eu vou até colocar esse vídeo nas minhas redes sociais compartilhasse porque o Rodrigo Maia está precisando de uma enxada para trabalhar acho que eu nunca fiz isso na vida dele então antes que qualquer pessoa vim falar mais um minuto senhor presidente antes de vir falar que eu estou aqui como deputado agora que eu nunca trabalhei comecei a trabalhar a Deus meus 15 anos de idade eu estou aqui agora entrei aqui na política que é para tocar na ferida e tocar nesse cidadão que não sabe o que é trabalho para falar com um senhor de 82 anos consegue trabalhar e ele nunca trabalhou na vida dele então vai trabalhar Rodrigo Maia muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coitinho com a palavra deputado sargento Rodrigues obrigado presidente presidente eu retorno a essa tribuna acabamos agora de sair eu deputada Beatriz Serqueira deputada Raul Belém deputado João Magalhães o deputado Oswaldo Lopes deputado Roberto Andrade lá da comissão de administração pública nós pelo menos agora temos a tranquilidade que o parecer não será votado amanhã isso foi muito importante parecer ao PL do PL 3676 que trata dessas questões da barragem por quê? porque nesse momento nós temos que fazer o melhor possível neste parecer para que ele venha em segundo turno ouvindo todas as partes e a gente tenha segurança que nós estamos votando um terço de interesse do conjunto da sociedade que venha em primeiríssima mão proteger o maior bem jurídico que chama-se vida porque infelizmente a tragédia que aconteceu a tragédia criminosa lá em Brumadinho ela ainda não sequer como a própria Beatriz Serqueira trouxe lá a leitura de um manifesto de uma mãe desesperada as pessoas sequer ainda conseguiram identificar corpos e onde estão esses corpos? passa-se presidente de mais de 300 vítimas mais de 300 seres humanos que foram mortos numa tragédia criminosa de forma dolosa o deputado e a deputada que estiveram lá presente e viu onde que a barragem estava localizada e o percurso que a lama fez e atingindo mil metros abaixo apenas mil metros presidente o refeitório e o escritório sabia que aquilo ali era uma tragédia anunciada uma tragédia criminosa sequer os proprietários da empresa Vale tiveram o zelo e o cuidado de retirar a localização porque é exatamente em um vale onde qualquer cidadão leigo chegaria e falaria se essa barragem estourar os rejeitos da lama vão passar por cima aqui do escritório e do refeitório portanto nós entendemos que é uma tragédia criminosa e por estar tratando desse assunto presidente eu quero pedir vossa excelência também que faça um apelo ao presidente faça um apelo ao presidente olha eu sou deputado regimentalista deputado Antônio Carlos Arantes o artigo 112 do regimento interno ele foi completamente atendido no nosso pedido de CPI se não atender o meu atenderia o pedido da Beatriz Serqueira do doutor Wilson são três pedidos de CPI o requerimento que eu apresentei contém 74 assinaturas nós precisamos de 26 a CPI é o instrumento mais vigoroso mais robusto para apurar as responsabilidades criminosas dos donos da Vale nós temos 74 assinaturas e o apelo presidente Antônio Carlos o que eu faço é para que o presidente Agostinho Patruz possa instalar a comissão parlamentar de inquérito eu perguntei ao diretor de processo legislativo nenhuma assinatura foi retirada nós temos 74 assinaturas e olha presidente eu disse a vossa excelência sou um deputado que gosta de pegar o regimento e ler de interpretar o regimento o fato determinado de grande relevância e impacto social está colocado não existe presidente pelo menos nesses últimos 30 anos mas eu vou colocar os últimos 20 anos que eu estou aqui nessa casa nenhum fato nenhum fato que demanda elucidação e investigação de tamanha gravidade como é a tragédia de Brumadinho são mais de 300 mortos nós temos ainda debaixo da lama mais de umas centenas de corpos presidente e nós vamos esperar o que? o artigo 112 no seu paráfone primeiro e segundo diz que o fato tem que ser determinado tem que ser de grande relevância que demanda elucidação e investigação está muito bem amarrado e com 74 parlamentares e vossa excelência assinou o pedido da CPI então quero pedir deputado Antônio Carlos Arantes vossa excelência é um deputado sério um deputado honrado um trabalhador vossa excelência sabe sempre que eu tive essa avaliação crítica do trabalho de vossa excelência nos ajude peça ao presidente para instalar a CPI nós podemos estar discutindo o projeto das barrais e votando o projeto concomitantemente as famílias estão desesperadas elas não podem mais esperar uma resposta da Assembleia o Congresso abriu a Câmara dos Deputados abriu a CPI mas nós é que estamos aqui no Estado Brumadinho presidente está a menos de 50 quilômetros da sede do Poder Legislativo nós não podemos negligenciar não abrir se nós não abrimos a CPI quem estará cometendo o crime de lesa pátria é o Poder Legislativo de Minas Gerais por isso eu faço um apelo a vossa excelência nos ajude vossa excelência também assinou a CPI que agora eu faço o apelo pela sua instalação muito obrigado deputada Sargento Rodrigues uma palavra pela ordem deputada Beatriz Serqueira cinco minutos por favor obrigada presidente eu estive nessa segunda-feira em Macacos e ouvi da comunidade de várias pessoas o mesmo relato os únicos que estiveram lá dando alguma assistência adequada e digna foi a defesa civil a Vale trabalha com a desinformação trabalha com a manipulação e com a omissão para confundir a população as imagens que rodaram o mundo dos nossos bombeiros na lama nos resgates que foram estão sendo feitos eu tenho certeza que foram imagens que impactaram todos nós eu fico há duas semanas eu fiz aqui em resposta algumas acusações sobre a nossa profissão o resgate do que é ser professora e aí eu fico me perguntando como o governador Romeu Zema pretende decidir quem ele vai diminuir o salário e de quem ele vai diminuir a jornada é do bombeiro é da professora é da enfermeira é do trabalhador do Ipseng há duas semanas cerca de duas semanas Minas Gerais assinou uma carta junto com outros governos outros estados para pressionar o STF no sentido de fazer valer o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal que autoriza em determinadas circunstâncias a redução de salário e a redução da jornada dos servidores públicos eu quero dizer presidente que o nosso mandato em parceria com o mandato do deputado federal Rogério Correia estamos fazendo um movimento inverso nós estamos indo amanhã nossos mandatos ao STF conversar com os ministros demonstrando a importância dos servidores públicos como aqueles prestadores dos serviços públicos os crimes são cometidos pela iniciativa privada e quem cuida do povo depois do crime é o serviço público querer autorização para reduzir salário e reduzir jornada não é o caminho para que nós resolvamos nenhuma crise nem no nosso estado e em nenhum outro estado então queria deixar esse registro aqui para a nossa casa do trabalho que o nosso mandato está fazendo porque a carta de Minas Gerais que os secretários de fazenda assinaram não representa o conjunto da população mineira porque eu tenho certeza que a população não aprovaria a redução do salário de uma professora de um policial civil militar de um bombeiro de uma enfermeira ou de quaisquer outros servidores públicos do estado de Minas Gerais então queria deixar aqui esse registro e fazer de fato um novo apelo pela importância da instalação da nossa comissão parlamentar de inquérito porque é na verdade a resposta mais robusta mais rígida que uma casa legislativa pode dar dada a reincidência do crime nós estamos falando de uma mineradora que não é a primeira vez que comete crime e todo dia está soando uma sirene em um lugar diferente ou a evacuação de uma determinada comunidade por quanto tempo nós conviveremos com isso a CPI ela tem essa importância de investigação e por isso eu fui uma das proponentes e fiz o registro o protocolo do pedido de CPI no dia 4 de fevereiro porque eu não tenho dúvida de que essa é a melhor resposta enquanto casa que nós podemos dar diante do que nós estamos enfrentando novas barragens romperão e as mineradoras se sentirão livres para continuar cometendo os crimes quando nós não velamos com a justiça necessária os nossos mortos e as nossas mortas muito obrigada muito obrigado deputada Beatriz Ferqueira pela ordem deputado Virgívio Guimarães cinco minutos por favor muito obrigado senhor presidente pela concessão da palavra senhor presidente na última reunião que eu usei aqui esse microfone fiz um requerimento verbal para que formasse uma comissão para ir até a região de Barão de Cocais onde também está um grave problema relativo ao risco que traz as barragens ali naquela região eu me desloquei não foi possível formar a adição de uma comissão mas eu estive lá representando a assembleia discutindo com tanta população como com vereadores com secretário secretaria de fazenda prefeito a grave situação que vive o município nós sabemos que o mais importante é a vida é a segurança das pessoas é preservação mas também a situação que que advém dessa dessa crise toda é muito grave por exemplo as pessoas as famílias que estão ali desabrigadas não é apenas o desabrigo é também a falta de alternativas econômicas aquelas famílias que vivem por exemplo você conhece muito bem o meio o meio rural a economia familiar aquele que faz ali o seu queijinho ali que tem a sua extração de mel de abelha que tem ali a sua selva de porco que tem ali a sua a sua roça de milho essas pessoas não podem elas estão sem acesso sequer a esse ganha-pão elas não não tem condição enquanto também o restante da população padece de uma forma muito grave porque as prefeituras no caso aquela que eu estava ontem de Barão de Cocais vivem uma situação alarmante sem condição tanto de responder as demandas das famílias e faz o possível para isso mas também para pensar o seu futuro próximo que são o pagamento dos fornecedores enfim todos os serviços públicos de saúde de educação e tudo que a prefeitura faz e a retração dos trabalhos de mineração ali também impactam de uma maneira muito grande o comércio local com as suas repercussões creio que nós aqui da assembleia devemos buscar algumas soluções talvez até na construção legal falo isso presidente apenas repetiu o que tantos falam mostrando a tragédia o drama humano o drama econômico que cerca esse problema que nós vivemos mas é para dizer que nós também temos que fazer nossa parte eu vamos ter que discutir essas comissões hoje foram implantadas comissão de desenvolvimento econômico comissão de minas e energia que elas nesse particular se tocam muito mas para buscar uma solução por exemplo as prefeituras como já foi feito no passado por exemplo manter durante um período o nível de VAF já verificado do valor adicionado fiscal para que não haja um impacto muito grande são poucos municípios a tragédia é grande mas os municípios afetados de uma maneira brutal ainda é um número que dá para absorver numa redistribuição do valor adicionado fiscal para dar um exemplo acredito também que algo nesse mesmo sentido poderá ser feito junto às autoridades federais no que se refere a SEFEM compensação que é paga pela extração eu sei que não é tributo é um preço é um preço público preço da extração mineral mas que a compensação financeira pela extração mineral SEFEM ela também poderia obedecer uma regra de emergência que sustentasse um pouco as médias verificadas então são medidas digamos paliativas mas que nós também devemos pensar além de pensar o futuro da mineração como fazer a exploração dos rejeitos enfim para que a atividade mineral não seja tão afetada por isso mesmo o senhor presidente queria trazer aqui o resultado da visita que fiz que anunciei aqui na última reunião e para dizer que o acervo de medidas legislativas que nós podemos fazer de coisas práticas efetivas para enfrentar essa situação está em grande parte também em nossas mãos muito obrigado obrigado deputado virgílio guimarães a presidência encerra a reunião convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 20 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião a reunião a reunião e a reunião a reunião A CIDADE NO BRASIL